Pessoal, antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar o nosso trabalho e para quem sabe a gente chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. E o presidente Michel Temer assinou a sanção do reajuste de 16,38% ao judiciário aprovado pelo congresso, que terá efeito cascata sobre a folha do funcionamento público. Temer havia feito um acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Luiz Fux, de quem sancionaria a medida caso o judiciário abrisse mão do auxílio moradia. E bom pessoal, segundo o STF, os ministros do STF, o aumento não causaria impacto no judiciário federal, Mas com o reajuste, o salário de 11 ministros do STF e da Procuradoria Geral da República, Raquel Docte, passará de 33 mil reais mensais para 39 mil reais mensais, com o efeito de elevar o teto do funcionalismo público nacional. E bom pessoal, essa medida, além de causar impacto nas contas públicas, aumentando o salário dos juízes, consequentemente, o funcionalismo público preocupa também o governo de Jair Bolsonaro no ano que vem. O efeito cascata elevará e muito os gastos, já que implica na alteração do teto de funcionalismo. Em abril, ainda sem estimativa de reajuste de 16,38%, o governo projetou despesa de 322 bilhões, com a folha de pagamento da União para 2019, a segunda maior no orçamento, atrás apenas dos benefícios dos previdenciários. E bom pessoal, a verdade é que com o reajuste do STF, boa parte dos recursos federais será injetada em salário dos servidores, que já se encontram com um salário altíssimo, em vez de ser direcionada a manutenção de serviços públicos e investimentos. E para você, qual que é a sua opinião sobre esse aumento do salário do STF? Comenta aqui no vídeo, se gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, para que a gente continue em atividade. E antes de encerrar o vídeo, peço para vocês que me sigam lá no Instagram, é arroba Alex Moritz, com dois L's. Lá a gente vai poder conversar e ter um contato mais próximo. Então pessoal, me segue lá. Até mais!